Zaire News, o blogger da Nete, Raidins Tu fica no tom todo jeito que ela empina Babada quer dançar comigo, felina quer jogar por cima É que eu sei fazer os negócios que te domina Essa manobra é o nobre primo, deixa com a mãe que ela te ensina Especialista em love, love, vem pra matar tua sede Tu sobe pelas paredes com uma seite da bandida Vai vendo, pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento Ah, se eu fosse esse copo, vou lá de nada, vou Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Ah, se eu fosse esse shortinha, fala, bota, vou Pode jogar, pode jogar, pode jogar Ah, se eu fosse esse copo, vou lá de nada, vou Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinha, fala, bota, vou Pode jogar, pode jogar, pode jogar Então joga, joga, vai bandida, faz story, sensualiza Ela trava, ela pousa, ela enxerga o bonde, ela desce e sobe, timpanita Na favela é ela, tu tá querendo levar o coração do vilão Olha essa sereia querendo enganar Especialista em love, love, vem pra matar tua sede Tu sobe pelas paredes com uma seite da bandida Vai vendo, pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento Ah, se eu fosse esse copo, vou lá de nada, vou Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinha, fala, bota, vou Pode jogar, pode jogar, pode jogar Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinha, fala, bota, vou Pode jogar, pode jogar, pode jogar Pra tu tomar, 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 pra tu tomar a noite toda Pode jogar Pode jogar